Fala meus amigos, quando surge, sejam bem-vindos, desculpa que o áudio se não tiver tão bom, tava dando uma arrumada nele aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, se inscreve no canal, pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir, eu queria agradecer antes de mais nada a todo mundo que tá participando das lives, que tá vendo lá que eu tô com um problema de, acho tá, de um ataque de DDoS, que isso, pra quem não sabe, é um crime cibernético, alguns indivíduos estão fazendo isso com o canal, eles atacam o começo da transmissão, tá, duas vezes, né, vocês estão acompanhando, a gente tá colocando uma empresa hoje na live pra ficar por trás disso, pra ver quem é que tá fazendo isso, eu vou tá hoje também com algumas pessoas na live, a gente não vai, tá, se curvar isso, e eu queria agradecer cada um de vocês ontem pela paciência que vocês tiveram, tá, aqui na transmissão, principalmente aqui no Não Importa o Que Digam, por quê? Porque vocês não saíram da transmissão, e é isso que eu peço pra vocês, se eu tiver com outro integrante, porventura eu caí uma, duas vezes, galera, não é problema aqui, a gente já fez todos os, é, eu tenho um investimento legal aqui em equipamento, tanto microfone, quanto câmera, quanto outro computador, internet, não é o problema aqui, tá, isso vai ser solucionado sim, tá, mas por enquanto, enquanto eu não tô conseguindo solucionar 100%, eu peço muito a compreensão de vocês, que inclusive esse vídeo é um vídeo de compreensão, sabe por quê? Jorge Luiz ou Jorge Luiz Valdívia Toro, se eu não me engano esse é o nome completo do Valdívia, ele criou um canal e eu fiquei pensando aqui, né, por que que eu tenho que abrir esse vídeo agradecendo? porque, cara, todos os dias, cara, eu tenho aqui uma média de peso, não só eu, né, mas o próprio Lugó que me procurou, o próprio Turma do Amendoim, é pra não falar dos da casa aqui, né, que é o Tiozão, que é o Manga, que é o TH, que é o Josino, e outras pessoas, tá, é o próprio Dom dos Boca Palmeiras, um abraço pra ele também, é, que tá, que conversou comigo nesses últimos tempos aí, um abraço, tem uma galera, Cássia também, do Uma Palestrina, é, eu não tenho o porquê não falar desse assunto do Valdívia e não te agradecer por estar aqui todo dia comigo, porque você não tem a obrigação de lembrar do canal todo dia, você não tem a obrigação de se inscrever, de dar like, e você que faz isso aqui, eu tenho que, de certa forma, só te agradecer, porque quando aconteceu esse problema comigo, que ele é um problema difícil de explicar pro público, o público sempre vai achar que o problema é a internet, que o problema é a conexão, que é o computador, que é a luz, que é sei lá mais o quê, eu vejo que em meio a alguns que não estão muito preocupados, outros estão extremamente preocupados, né, e eu vivo um momento difícil aí que eu já falei pra vocês, então ninguém tem a obrigação, sabe, de escutar os meus problemas, de entender o problema aqui do canal, vocês querem a live e os vídeos todos os dias, e o Valdívia, que é assunto desse vídeo, pô, esse cara entregou muito pra gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, foi agora? Foi. Esse cara, ele entregou muito pra gente, rapaziada, esse cara entregou muita coisa pro Palmeiras, e em alguns momentos, eu também sou bem sincero, não entregou, não é verdade? Teve momentos que ele entregou, teve momentos que ele foi ausente, só que uma coisa que eu fiquei pensando, e eu abri o vídeo aqui agradecendo, cara, eu me assustei com a recíproca do Palmeirense, esse vídeo foi publicado há 17 horas, eu tô com a camisa do CR7 pra fazer uma menção, o CR7 quando criou o canal dele, eu não tô fazendo uma comparação do CR7 e do Valdívia, longe disso, mas me assusta, me assusta, me assusta muito, e eu vou ser bem sincero com vocês, como eu sou aqui, sempre sou, e pago às vezes por por essa sinceridade, me assusta o engajamento da torcida do Palmeiras às vezes. Na própria TV Palmeiras, que eu vejo o engajamento baixíssimo, em outros canais de mídia que levam ídolos aí do clube, e a resposta nem sempre é positiva, mas meus amigos, pessoal, presta atenção nisso aqui, cara, o Valdívia não pode criar um canal, é tipo, ele não pode criar um canal, que, estamos falando de torcedor do Palmeiras, do Colo Colo, principalmente, e a gente ter aqui 50 comentariozinhos, e 812 inscritos, cara, eu vou provocar vocês, tá, eu fiz um comentário aqui, Eterno 10 da CEP, cadê a torcida do Palmeiras? De certa forma, cadê a torcida do Colo Colo? Porque, veja só, cara, o cara fez um stories, fez outro, né, fez um principalmente, depois fez outro, fez um post, fez mais um post, mano, abraça o cara, velho, tipo, o que que tá acontecendo com a gente, mano, a gente tá só, envolvido em coisas curtas, envolvido em vídeos curtos, o que que tá acontecendo com o nosso consumo, e por que que eu tô falando isso, porque eu vejo pela TV Palmeiras mesmo, cara, é assustador, às vezes, você pegar um vídeo da TV Palmeiras, com duas mil visualizações, eu sei, volto a dizer lá no começo do vídeo, ninguém é obrigado, a todos os dias, consumir, um conteúdo, tá, deixa eu só pausar aqui o stories do Valdívia, ninguém é obrigado a todo dia consumir um conteúdo, ninguém, só que eu acho muito pouco, eu tô com a camisa do CR7 aqui, camisa do time atual dele, e eu acho muito foda o que ele construiu ali com o canal, logo no primeiro dia, cara, mas o Valdívia tinha que ganhar uma placa no primeiro dia, porque cara, ele foi um extraordinário camisa 10, até hoje as pessoas lembram do Valdívia, saiu um vídeo curto do jogo, da despedida do Jara, do Hara, acho que é Jara, posso chamar de Jara, que ele soltou esse primeiro capítulo aqui, que a gente vai ver, e cara, em todos os vídeos curtos, a galera, muita visualização e tal, cadê vocês aqui, cara, o cara tem que receber uma placa, no máximo em uma semana, no máximo em uma semana, não só ele, se o Alex criasse um canal, o Rivaldo, é a hora da gente, a gente não fala tanto dessa retribuir, e eu tô provocando aqui no Bom Sentido, pra ver, mano, quantos aqui do canal vão lá fazer um comentário, nesse momento aqui, a gente já dá um pulinho aqui no vídeo rapidinho, a gente vai assistir um pouquinho, nesse momento, o vídeo tá com 55 comentários, 2.500 visualizações, 812 inscritos, cara, é pouco pro Valdívio isso, cara, é pouco, vamos ver como é que ele fez a chamada aqui, do primeiro capítulo, e que, cara, aqui pra nós, né, os vídeos dele ali, mano, mesmo aposentado, é o Valdívio, né, vocês devem ter visto, né, trechos das jogadas do Valdívio, vamos ver o que que ele falou aqui rapidinho, primeiro capítulo de mi diario, El Diario del Mago, nos juntamos hoy a las 20 horas, en una transmisión en vivo, en mi canal de YouTube, Jorgito Valdívia 10. Los espero. Olá, amigas e amigos, quiero convidar vocês para a estreia do primeiro episódio do meu diario, O Diario do Mago. Vamos nos encontrar hoje, às 20 horas, en una transmisión en vivo, en mi canal de YouTube, Jorgito Valdívia 10. Ó, então ele fez essa chamada, tá, Diario de Despedida, que esse daqui é o vídeo, tá, galera? É, eu não sei se rolou essa transmissão ao vivo, creio que não, porque não tá nem habilitado aqui o ao vivo dele, não sei hoje se um canal novo já pode transmitir, por isso também, né, que era legal se inscrever, eu não sei se já pode gerar uma transmissão, uma transmissão ao vivo, tá, deixa, eu tinha separado aqui um trecho, para eu só achar aqui, talvez não pode, tá, pessoal, talvez não pode, eu não sei, eu não tenho certeza, então, tá aqui, eu tinha colocado, não sei se eu tinha colocado esse trecho aqui para a gente ver, é, só um trechinho, né, quem quiser, quem puder, vai lá direto no canal, tá, e deixa eu colocar como é que tá o canal aqui para vocês, e pesquisa, tá, Jorgito Valdívia, Jorgito Valdívia, cadê o link, que link, Jorgito Valdívia, coloca canais, porque você dá busca, você ajuda ainda mais na busca, então, eu não vou botar link, é fácil, eu vou colocar aí, Jorgito Valdívia, todo mundo consegue fazer isso, você vai aqui, deixa eu te mostrar como é que faz, não tem desculpa, sem preguiça, coloca Jorgito Valdívia, pesquisou, talvez você não vai achar de primeiro, que você vai fazer três pontinhos aqui em cima, filtro de pesquisa, aí você vai colocar em tipo, você coloca canal, colocou canal, ou então, você tem duas formas, tá, ou você coloca arroba Jorgito Valdívia 10, tá, ou isso que eu fiz, aí você acha aqui o canal, ou você vai lá e coloca na busca, arroba Jorgito Valdívia 10, ou você vai em Jorgito Valdívia, três pontinhos, filtro de pesquisa, tipo de pesquisa, canal, tá, é simples. Onde vamos? Bom, agora vamos a la despedida de Jarita, no Bicentenario, no Estadio Bicentenario, aí na Florida, estamos algo atrasados, estou esperando a minha filha, que tal? Não se burlen, aprovado, aprovado rechazo. Jarita fez uma festa, uma despedida muito familiar, e ojalá que, que o que ele pretende, para esta noite, para esta tarde, 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 resulte, salga bonito, vamos a participar, vamos a passá-lo bem, vai na ver vários, 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 dos trilhos, vários jogadores com a cidade, nos vemos lá na despedida de Jarita, acompanha-nos, acompanha-nos. E até tipo, fica uma coisa aqui, mano, jogos de despedida, que os times do Brasil, não é só o Palmeiras não, tá? Tem feito pouco, né? Aí ele estava de rosa ali, sei lá, se é pelo outubro rosa, se é porque, ele é la pantera cor-de-rosa aí, cara, jogos de despedida, o Valdívia não deveria ter tido um jogo de despedida, né? Ou não só ele, tá? Eu estou falando dele aqui, porque o assunto do vídeo é o Valdívia, mas por que que os clubes não fazem, né? Esses eventos para o torcedor, né? Porque, cara, uma despedida do Valdívia, daria estádio lotado. Daria estádio lotado. E eu não sei se a gente tem, não tem feito isso porque não tem agenda no calendário, e você pode usar o período de dezembro para isso, ou porque a gente não quer. E isso, eu falo geral mesmo, assim, eu falo geral, porque só quem viu aquela despedida do Marcos, que foi merecida, e eu acho que tinha, tem espaço para discutirmos isso, né? O Valdívia, ele foi o ídolo do tempo ruim, né? Ele realmente não atingiu uma unanimidade entre a torcedor, muito por conta das lesões, muito por conta da condução da própria carreira, mas esse cara com a bola no pé, o que ele fez, infelizmente, eu acho que no vídeo não tem jogadas dele, ou tem? Acho que tem uma ou outra jogada, quer ver? Deixa eu ver aqui. É, não, no vídeo não tem exatamente jogadas dele, mas, mano, todo mundo que postou as jogadas do Valdívia aí, foi espetacular. Tem uma jogadinha aqui, ou outra, uma coisinha aqui, outra, deixa eu mostrar para vocês, espera só um pouquinho. Esse cara, ele trouxe para a gente, cara, num momento ruim, deixa eu só tirar o som, felicidade, tá ligado? Na minha opinião, né? Então, o Gê, ele fez questão de colocar exatamente o que deu errado, né? Mas ele era diferente demais, cara, na forma de conduzir a bola, de esconder a bola, de achar o passe para o lateral, domínio, esse cara é craque, velho. Tipo assim, ninguém pode se ofender, quando faz as comparações com o Veiga, cara, ele era craque, velho. Ele era craque, tem gente que não acha, mas assim, cara, os jogadores que jogaram com esse cara, falam isso, né? Então, não é tipo assim, eu aqui dando pitaco aqui na internet. Os jogadores que jogaram com o Valdívia, colocam o Valdívia como cara diferente, como cara diferenciado com a bola no pé, porque ele era, né? Então, cara, o cara fazer três chamadas para mil de nós só, nem mil, cara, 815, contando comigo, 815 pessoas engajarem um canal do cara como esse, a gente tem que discutir um pouquinho mais sobre o consumo hoje do torcedor, né? Que está muito envolvido em coisas curtas, né? Ah não, peraí, depois me inscrevo, tal. E aí você vê o fenômeno que foi o Cristiano Ronaldo quando criou o seu canal, o tamanho desse cara. É aí que a gente fala, olha o tamanho do cara. Perante a escala mundial mesmo, né? Uma coisa maior, mais macro, né? Então, rapaziada, eu abri o vídeo agradecendo, eu estou finalizando o vídeo agradecendo também, faço sim esse puxão de orelha, porque eu acho que, pô, é um pouco do nosso consumo, é um pouco da forma como a gente vê as coisas também. Não é somente, é, ah, mas é o Valdívia, é igual, não é igual. E se o Veiga amanhã criar esse canal, a gente também não pode ver 800 pessoas se inscrevendo, tá? Eu penso assim, né? O Felipe Melo também, que passou pelo Palmeiras, e aí a gente tem uma série de outros jogadores, o próprio Scarpa, na época que criou o canal dele, até, deixa eu ver aqui, canal do Scarpinha, quer ver? Canal do Scarpinha, é, a gente tem o Scarpa com 250 mil seguidores, e o Valdívia com 800, né? Tudo bem, o Scarpa já tem um tempo que criou o canal, mas, quando ele criou, ele estava aqui no Palmeiras, e obviamente, né? E acabou que nem posta mais tanta coisa, né? Tipo, o último vídeo foi de 5 meses atrás, até por conta da correria aí da profissão, mas, 250 mil 78 vídeos, né? Não dá pro canal do Valdívia ter mil seguidores, no meu ponto de vista, tá? Então, galera, eu termino também agradecendo novamente, pedindo pra vocês essa compreensão no nosso ao vivo, enquanto a gente não resolver isso aqui, hoje tem uma empresa monitorando, tá? As questões aí das lives, então a gente vai colocar isso, porque se trata de um crime, então a gente colocou uma empresa pra poder ver o que está acontecendo, e aí eu conto com a compreensão de vocês, né? Quando, se porventura, for feito algum ataque nas transmissões, e essa transmissão cair, tá? 2, 3, 4, 5 minutos, eu estou de volta, e vai ter alguém aqui em tela junto comigo, tá bom? Então, vocês podem ter certeza que a live, ela não vai ficar solo, e quando eu estiver sozinho, eu vou subir duas câmeras de endereços diferentes, então quando eu cair, tem uma outra câmera minha te aguardando, e espero que vocês entendam isso, e que em breve a gente deve resolver, tá bom? Um abraço a todos vocês, tamo junto, deixa o comentário aqui, vai lá no canal do Mago, deixa o comentário lá no canal do Valdívia também, tamo junto, galera. Tchau.